Robbys, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas. Robbys, por aí, as melhores carretas. Robbys, por aí, as melhores carretas. Robbys, por aí, as melhores carretas. É um prazer, filho de ovário, parece com o pai Também tem vontade de pular no trem vinho? Está a dançar já? Mas a mãe está prendendo, tem que prender com o menino Tem máscara? Pediu para o pai de presente Esse menino aqui, divinha o que ele é? Só pela roupa Eita! Bora entrar O sol rachando Você pode segurar só na segunda volta que eu começo Eita! 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí Ele é o Yuri, o famoso Yuri Direto Itabira Giovanna no comando da máquina Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A primeira volta, eles fazem a volta diferente? Faz a volta diferente a primeira volta? Propaganda. A primeira volta é a volta de apresentação, a volta um pouquinho maior do que a normal, passa em algumas ruas que não passam nas próximas rotas, mas só para avisar que a carreta está rodando. E a tarde, desde sempre, ela começa a rodar em torno de 4 horas mesmo para avisar o pessoal. Então a primeira volta mesmo que vai pegar o público é 5 horas da tarde, na praça principal, que o pessoal já está acostumado, né? Há mais de 20 anos aí, rodando aqui em Patinga. Os meninos já chegam super animados, a casa desse menino de animado. E aí, qual que é o seu nome, mano? Jefferson. Jefferson. Quanto tempo você trabalha com a Taz, gente? Dois anos. Dois? Nossa, já é funcionário velho. O que serve uma carreta da alegria correr, é hoje. E aí, vamos lá. Acelera! Vamos ver lá se é como ela tá muito boa. Olha como tá ventando ela. Essa é a câmera, não tem um lugar de pintar. Não tem lugar de pintar. Vem lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EDWAR Hombre A Blizzard A CIDADE NO BRASIL MAG gesprochen concentrada abida A CIDADE NO BRASIL 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 VEM PARO A CIDADE NO BRASIL BE GASO Aí a gente dá o sinal Olha isso, galera Pessoal doido Qual é? Qual é? Vamos entrando, vamos entrando Mais uma nova Não adianta copiar O meu ar, o Cdk é o Cria É o Cria que vocês copiam E aí, papai, o Cdk Atenção, meninas, hoje o Google Aqueceu, meninas, hoje o NK Que é o C Aqueceu, meninas, hoje o NK Aqueceu, meninas, hoje o NK Aqueceu, meninas, hoje o NK Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Seis voltas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.